Bom, gravando mais esse vídeo, né, do nosso canal SEMUV, para apresentar mais uma parceria, né, com a Tantão Card, né, e a Roberta vai estar expondo para nós também como é que se deu essa parceria com a clínica Doutor Saúde, né, para trazer mais benefícios para você associado ao sindicato, que tem o cartão Tantão Card, que tem o cartão Bem-Estar, mais um local que você pode estar utilizando esse cartão nos benefícios de médico, dentista, fisioterapia, enfim, a Francília vai estar explicando para nós depois as especialidades que tem aqui na clínica, né, e a Roberta vai estar falando um pouquinho também sobre a questão da sua parceria entre o Tantão Card, o sindicato de servidores e a clínica Doutor Saúde. Bom dia, mais uma honra estar aqui, né, fazendo parte desse crescimento aí do sindicato, parabenizar mais uma vez esse sindicato que realmente ajuda, que corre atrás aí junto com a gente. Nós fizemos uma grande parceria agora com a clínica Doutor Saúde, com preços muito especiais, tanto no Plantão Card quanto no Bem-Estar. Lembrando que o Bem-Estar, você apresenta o cartão, tem um desconto bem legal para pagamento à vista, e se você quiser pagar no Plantão Card, só paga no pagamento, mas também com um valor muito acessível de consulta, que a Francília vai estar explicando um pouco mais para a gente. Mas eu gostaria muito de agradecer tanto o sindicato quanto a clínica por mais essa parceria. Lembrar que nós do Plantão Card estamos aqui à disposição do servidor para ajudar, o que vocês quiserem indicar para a gente, a gente está sempre correndo atrás aí da melhoria dessa parceria, tá bom? Obrigada mais uma vez. Francine, se puder falar um pouquinho da parceria agora. Bom dia a todos, bom dia a todos os servidores, associados. Eu sou a Francine, eu faço o comercial da clínica Doutor Saúde, e nós estamos localizados aqui no Pedregulho, na Avenida João Pessoa, 1189, em frente a Loja Americanas, aqui no mini shopping. A clínica é uma clínica bem estruturada, nós temos clínicos médicos a partir das especialidades desde clínico geral até neurologista, psiquiatria, psicólogo. Nós temos aqui também dentro o nosso consultório odontológico, nós temos dois dentistas que atendem através da clínica, tá? Nós temos a parte de fisioterapia, fazemos exames cardiológicos, exames de imagem, exames laboratoriais. E quero agradecer também a parceria juntamente com o Eduardo do Sindicato e com a Roberta da Plantão Cade. A partir de hoje nós vamos estar atendendo, tá? O cartão Plantão Cade, pra desconto, né? Em folha. E o Plantão Bem-Estar. Nós temos consultas, Eduardo e Roberto, a partir de R$ 45,00 através do cartão da Plantão Cade ou do Bem-Estar, tá? Então eu peço só que não tem como a gente falar todos os valores, mas o desconto ele é bem especial, por isso que nós estamos firmando essa parceria, por exemplo, no bem-estar do servidor público de Guarato, tá bom? Servidor público municipal. E eu peço que vocês venham aqui conhecer a clínica, podem me chamar, que eu vou apresentar a clínica pra vocês. Nós temos também uma especialidade que é muito, que o pessoal pede muito aqui em Guarato, que é a parte de hospital e pediatra. Nós temos pediatra todos os dias da semana e hospital pelo menos uma vez, que é uma das maiores especialidades que o pessoal vive perguntando. E a gente tá aqui prontos pra atendê-lo vocês, tá? Com o melhor preço, com o preço acessível e com todo carinho como servidor. E com o benefício de descontar em folhas. Isso. Ou através do Bem-Estar, o desconto pra pagamento à vista, né? Isso mesmo. E aí, né, mas essa parceria que vai beneficiar você, o servidor, o servidor da Prefeitura, da CODESG, né? E pedir pra que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Pra que mais pessoas possam estar tendo conhecimento dessa nova parceria. E venham até aqui, procuram o Francine, conheçam a clínica. Qualquer informações também pode solicitar quando nós vamos no sindicato, através do WhatsApp do sindicato, que depois vai estar aparecendo aí nesse vídeo. Ou através do nosso e-mail também, que também vai estar aparecendo aí nesse vídeo. Eu gostaria de agradecer a Roberta, né, pela mais essa parceria. Nós que agradecemos. Obrigada. A Francine também pela parceria, desse benefício tão importante, né, que é a questão da saúde, né, do trabalhador, né? E agradecer a paciência de vocês terem assistido esse vídeo. Obrigado. Obrigado. Tchau.